MÚSICA Já vim trazer um vídeo aqui pra vocês de como trocar o handguarde da M4 e como havia prometido também vou trocar o estoque aqui, vamos ver se vai caber num vídeo só e tal, talvez fique um pouco longo, mas... É isso aí, chave que você vai precisar ter um jogo de chave aqui completo, chave Phillips, chave de fenda, uma chave Phillips longa, esse tipo de alicate, um martelo, pode ser de borracha ou normal mesmo. E é isso aí, começa aqui basicamente, então puxa o delta-ligo aqui, solta a parte de baixo, solta o seu flash rider. E aí vamos tirar a mira padrão aqui, M4. Ela tem dois pinos, localizados aqui né, tem que tomar cuidado, geralmente nesse moldeiro aqui tem um aqui embaixo, então se você tirar só esses dois lá não vira, então tem que soltar esse parafuso aqui de baixo também, bem pequeno. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lembrando que é bem duro esse espino aí, vamos bater com um pouco de força, tá? E aí E aí Vamos usar uma chave E aí 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 Vou tirar o terceiro aqui em baixo, esse aqui vai aqui, aqui em baixo tem uma chave bem pequena Se solta ela É pequeno então que dá para não perder E já sai a mira aqui Original Coloca de volta para não perder Então Tem um cano aqui cromado Gastube que fala Esse modelo aqui da Malay não tem Praticamente está solto A gente vai soltar esses quatro parafusos L aqui Já faz sair praticamente Vamos sair o primeiro aqui Lembrando se Se a bateria vai na frente Você vai ter um pouco mais de trabalho Nem na hora de tirar isso Vamos desmontar aqui também Basicamente a minha corda é tudo igual Ela segura o corpo aqui nesses dois pinos Aqui bate Já sai Solta os pinos Ok aqui Esse modelo tem uma trava aqui Eu estou aqui maluco Ela abre praticamente assim Tem modelos que abrem escorregando para frente Deslizando assim para frente Então você tem que tomar cuidado e ver qual é o seu modelo E tal Aqui ó A parte de baixo Então o gearbox e tal Eu vou mexer nele agora A gente volta a soltar essa parte aqui A chave ali Você pode tirar o seu rope também Só puxar aqui que sai o rope Para quem não conhece Hop up Ficando de precisão Então se você quiser trocar também Dá para fazer Em casa praticamente Bem simples Vou continuar soltando isso aqui Até o momento Não é difícil Até a hora que chegar na parte do delta ali Que depende do modelo Dá uma certa dor de cabeça O modelo da Mauro aqui é bem simples Fácil de mexer Ainda bem que a Mauro pensa Nos usuários dele Eu peguei a Magpul Me deu dor de cabeça Só para trocar o handguard Olha Já saiu aqui Bem básico Você ficou com O delta-aringa aqui Que fala Esse bagulho Essa trava aqui que segura o delta Solta Solta aqui Solta aqui Praticamente é isso Tá Vou pegar onde está o outro A diferença do canal Existem dois tipos O da Mauro é esse tipo aqui Não tem esses dentes aqui Então São três modelos Cada fabricante usou Um modelo diferente O da Mauro é o mais simples Tem um outro modelo Talvez JP JP VFC Se dá para você Tirar sem a chave Coloca o alicate aqui Ajusta a altura certa Empurra a mola Encaixa Torce e ele abre Aqui no modelo da Magpul Aqui não deu certo Aí eu tive que Para você tentar Começar a quebrar os dentes Que nem isso aqui Você vai ter que comprar Uma chave especial Essa aqui Encaixa aqui certinho Dá uma firmeza Aí você consegue tirar Tem modelo aqui Também tem cola Então eu acho que Essa aqui tinha Um pouco de cola Deu bem trabalho Para tirar da Magpul Então eu tive que Comprar a chave Custou 38 dólares Essa chave Mas finalmente saiu Mas um pouco De prejuízo também Vamos dar uma aula É bem mais simples Ela tem dois buracos aqui O pessoal vai empurrar Girar Acertando o buraco Essa aí Essa aí é a mola Ela sai também Você vai vir com uma chave Um alicate aqui Não tem muita força Só coisa de leve aqui A rosquia Já saiu O canisterno aqui Então Você começa a perder as peças E dá tudo de volta Deixa montadinho assim No caso Eu vou estar vendendo Isso aqui na loja Não tem mais interesse Nisso aqui Tem um momento Que eu troco Já não ponho de volta Então Não está aqui Deixa aqui Depois Aí A parte de cima Do corpo da arma Aqui Vamos instalar O VESC De 12 Ele está precisando De Uma chave Torque aqui Porque nesse modelo Esse parafuso É a chave torque E tal Outros modelos É a chave L E tal Então Procura bem Se informar Antes de comprar Para não fazer Não conseguir instalar Depois e tal Por causa das ferramentas Então Cano de 12 aqui Tem que pôr um alongador Porque esse de 12 não dá Coloca o cano externo Aqui Ele tem posição Em três cortes Aqui né Esse aqui vai ir Aqui a parte de baixo É lisa E tal Se a bateria vai na frente É aqui que passa o fio Então No caso A minha vai atrás Então não tem esse problema Então Vou pegar o peço Vai ser rosqueando Então Vamos procurar Para não colocar torto Então Faça com calma Para não estragar Essa rosca Se estragar Essa rosca Já era Para ver Encaixou aqui Mais ou menos Eu coloco o vídeo Para ver Como ficou Então no caso Tem que alinhar Ver se eu consigo Puxar um pouco mais Tá vendo que fica torto Aqui o lugar do parafuso Mas tem que alinhar Aqui em cima também Pra ficar reto Com o treino da base Então falta um pouquinho mais Cuidado para não apertar demais Que Pode quebrar Então Acho que é mais ou menos isso Vou colocar o parafuso Para conferir E aí Então e você confere se está alinhado aqui né, se o trilo está reto na parte de cima Então aqui ficou alinhado, não pode ficar torto também não é bom, você tenta alinhar certinho tanto na lateral quanto na parte de cima, como está alinhado você completa Colocando os parafusos, faltou Conferência está tudo apertado certinho, para não perder esses parafusos no meio do campo Então o motor está aqui Colocado alongador, vou colocar um alongador mais curto, ficou meio comprido esse aqui E é isso aí, você coloca seu alto de volta, vou colocar um cano de precisão mais longo agora Colocando esse aqui só para mostrar para vocês Então Vamos fazer esse modelo aqui, ele abre para cima então, pode colocar o primeiro aqui Então Essa parte tem que tomar cuidado Fazer essas duas abinhas entrar para dentro né Então Então Aí você pode pôr de volta o pino aqui Então Está aí Está montado Tocado Praticamente Agora vamos fazer a parte de estoque Então A parte de estoque é bem simples Tem dois parafusos Philips aqui Um em cima e um embaixo Vamos soltar eles Lembrando que Cada modelo tem Suas peças então Esse modelo Nesse modelo aqui É uma Marui Talvez na GP Acima de Bosch Seja diferente Mas Praticamente é a mesma coisa Você vai soltar os parafusos Quando não tem esses dois aqui no fundo É um só comprido Vai começar a traseira estilo da M16 Então É um em cima e embaixo Para garantir a fixação dele Esse aqui tem um molinho então Vamos fazer um pequeno aqui Então vamos cuidar para não perder Esse parafuso comprido aqui Que eu falei Que ele vai direto no Gearbox Então Esse aqui já sai Então vamos cuidar com o fio aqui Então Então Vamos agradecer a Marui Que colocou um conecta aqui Para ferrar nós Vamos ter que cortar esse fio Emendar um no outro E passar por dentro aqui Já fiz esse corte aqui Para jogar o fio para dentro Vamos ver o que que dá Porque Começou dar trabalho Aí Tive que cortar essa parte de trás aqui Estava muito grande Emendar os fios aqui Aqui Porque a Maurei Tem essa caixinha de fusivo aqui Em todas as EG delas Para proteger a parte elétrica Então tem um fusivo aqui Esse fusivo não estava entrando no tubo Aqui Aqui eu vou cortar Eu comprei essa peça aqui também Sling né Eu vou estar instalando Aqui é o parafuso do Do tubo do estoque E tal Ele vai com essa trava aqui para dentro Tentar não colocar errado Esse modelo Esse aqui é o modelo que vai bateria Tem esse corte lateral Tem outro modelo que não tem nada aqui né É interiço Essa pecinha aqui Ela é cortada Aqui para passar o fio O outro modelo já é inteiro Então se você quer instalar bateria atrás Nesse modelo já não dá Então tem que comprar o próprio para isso Então vamos estar aqui Vamos ver o que que dá Vamos voltar aqui Vamos colocar o sling Vamos colocar os tubos aqui né Essa parte aqui é mais complicada Do parafuso Que você tem que acertar no fundo Não dá um pouco de dor de cabeça Vou tentar fazer aqui De uma maneira rápida Uma maneira mais fácil de fazer isso É que você tira aqui Acerta o parafuso Se ele pegou na rosca, acerta Aí você vai apertando Cuidado para não estragar o fio Basicamente é isso Você vai apertando o parafuso meio longo Até chegar no final Vamos amassar o fio Vamos dar uma verificada lá dentro Se pega em Parafuso no fio Passando ali certinho por baixo Vamos ser rosquei essa parte Que é só de enfeite O estoque já está preso já Fica o fio Apertar E fica com um pouco de jogo Você aperta essa traba aqui Eu vou apertar Então, já parou o jogo. O cabo da bateria está aqui. Dá o conecto para testar. Ver se deu tudo certo. Notou. Normal. O cabo ficou um pouco curto aqui, mas dá para estar normal. Vamos usar a bateria fina aqui. 7.4. Está dentro do estoque, do tubo. Empurra para dentro. Conecta. Então, conecta para dentro. Vamos colocar os fios aqui que ficar sobrando. Entira tudo para dentro. Vamos com o estoque aqui. Puxa para baixo. Aí. Então. Lembrando que você não pode empurrar até a última posição aqui. Por causa que o fio está aqui dentro. Então, evita, né? Olha que ela já empurra e está batendo no fio. Então, essa primeira posição você evita para não estragar o fio. Então, já. Arma pronta. Está vendo? Está vendo? Está ficando curto normal. Está ficando curto normal. Está ficando de 12. Estoque também trocado. Não tinha estoque. Está ficando curto normal. Está ficando curto normal. Está ficando curto normal. Então, a arma mudou totalmente comparado com a original que estava. Não é falta instalar um cano de pressão mais longo. Então, ele está parando aqui, mais ou menos. Está ficando curto normal. E é isso aí, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Um pouco longo. Então. Espero que vocês tenham gostado da dica aí. Como trocar o handguard e tal. Se você quer tirar a mira também já ajuda. Então. Estou aqui também. Estou aqui também. É a dica para vocês. Espero que tenham gostado aí. Ficou um pouco longo o vídeo. Me desculpa aí. Então. Mas fazer o que? Nada perfeito. Tive que improvisar aqui umas coisas aqui e tal. Não foi do jeito que eu pensava. Tive que cortar a emenda a fio. Mas. Enfim, o produto deu certo aí. Graças a Deus. Então. Agradecer a todo mundo de se inscrever no canal aí. Se chegou agora, seja bem-vindo e tal. Um agradecimento especial para o seu Victor. Está sempre aí comigo. Parceria, parceria mesmo. E aí.